Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Renata, sou consultora aqui da Intercar e hoje eu vim super empolgada em apresentar para vocês o magnífico Honda CR-V 2017 com um motor 1.5, 4 cilindros a gasolina. Com 43 mil milhas, essa CR-V combina elegância e funcionalidade e não apenas impressiona visualmente, mas também traz toda a tecnologia e tradição dessa marca japonesa. E aí, gostou dessa maravilha? Tá esperando o quê? Vem para a Intercar!